Fala aí galera, beleza? Quem que tá falando é o Steve, tamo aqui junto com o LK, o Tricolor e o KRH Trazendo mais um vídeo aí pra vocês Uma pequena lista, vamos fazer só um Gatomia E depois o Mata-Mata Vamos ver como é que vai ficar essa porra aí Vamos nessa É, seus putos Vocês vão tremer agora nesse Ligatomia aqui, velho Bagulho escuro pra caramba, mano Fica secada cagaça nessa fita Ainda bem Ainda bem que todo mundo tem medo do escuro, mano Claro que eu tenho Eu durmo com luz acesa Putz, eu sou o pegador Ah, moleque Deixa, deixa esse É o Capiroto, deixa o Capiroto, viado Qual que é, qual que é O preto É o fanático submundo? Não, esse não Esse não Vai se ferrar, rapaz Esse, esse, esse Pronto Vai se fuder, Tricolor Quando é que você quer escolher essa porra aí Fica um ano aí chorando Pra escolher pro caralho Não, não é esse não Cacete, velho Meu Caraca Caraca A gente meia Miau Caralho Quem que é o filho da puta e tá meia Miau Acho que foi o Miau, Raga Miau, Raga, que bosta, velho Vai da bunda, vai Mau Miau Aquele gato do, 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 do Chaves lá Ah, filha da puta, toma, toma, desgraçado, toma, porra, vai Ah, que porra, matei Hahahaha Põe J Sara Eu, Tricolor Pô, eu atirei no cara, o cara não morreu, mano Ai, filha da puta Caraca, muleque Vai tomar no cu, velho Olha, se fuder, eu tenho essa porra Mão Curtiu Mão Eu tô na depressão aqui do caramba, mano Ah, se fuder Não sei o que é pior, velho Você é o pegador Eu acho que o pegador é pior, mano, porque quando você tá sendo procurado, você... É, tipo, é de boa. Nossa, seu pegador é foda, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Vixe, mano. Agora eu fudeu. Nossa, mano do céu. A gente chega até a arrepiar, essa porra. É mesmo, né? O que é o filho da puta que tá batendo nesse controle desgraçado aí, o que me deixava mais tenso ainda? Caramba, o maluco tá correndo pra lá e pra cá. O maluco tá perto de mim quando eu vi o do de cara com o capiroto me olhando. Eu falei, porra, atira, atira, atira. É o viado que consegue me matar ainda, mas nada a ver. Ah, vai tomar no cu. Mau. Vai, vai, filho da puta, vai. Deixa eu ver onde vocês estão. Puta que pariu. Trucou o amor pra picar que nem que quando ele é o... Tá se escondendo. Ah, tá engraçado. Assustou, né, cara. Vai, sou eu. Filha da puta. O cara até gritou, velho. Cadê você, viado? Sai daí, viado. O cara tá chegando, velho. O cara tá chegando. Sai daí. Cadê? Cadê? Dá pra ver você aí, viado. Sai fora. Onde é que você tá, filha da puta? Sai, viado. Já achei. Achei alguém. É mesmo, velho? Sai daqui, filha da puta. Miau. Sai, viado. Eita, caralho. Que que foi essa porra, mano? Ai. Bautário. Isso aí é porco ou é gato agonizando, velho? Ah, matei. Gato fodendo, viado. Que que é esse viado, tá? Gato. Próximo.